Todos os dias se coloca um tijolinho que vai construindo essa vida toda que Deus sonha para vocês. Até que um dia, lá adiante, vocês vão olhar para trás e vão dizer, é possível. Esse amor, essa realização desse sonho, ela é possível principalmente porque Deus sempre vai estar presente na vida de vocês. E eu... Te recebo Luiz Paulo Por minha esposa Te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de nossa vida Amar-te e na doença Amar-te e na doença Amar-te e na doença Amar-te e na doença Amar-te e na doença